Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. E eu fui dormir super tarde, né? Mas aí o Diego foi me pegar aqui, né? E pegar umas coisas também aqui na padaria dos meus pais, alguns pães pro pessoal tomar café, porque tá todo mundo lá na chácara. Aí eu tenho consulta hoje de manhã na ginecologista. E aí o Diego vai me deixar em Garinhense pra consulta. Não sei se ele me espera lá, depende de quantas pessoas vão ter na minha frente, que é por hora de chegada, né? E aí vamos embora, então, pro vídeo. Oi, amor, bom dia. Bom dia, amor. Vocês estavam com saudade de mim? Muito. A gente não se vê desde intenção, né? Que ele me deixou dessa feira na casa dos meus pais. E aí hoje que é sexta, que ele foi me buscar lá. Ele tava trabalhando. Então, a gente chegou na chácara e deixou as coisas lá. Tomei um café da manhã em pé, assim, peguei só uns pão lá e coloquei pra dentro. Pra não vim sem comer. Agora a gente tá indo pra Garinhense pra consulta. Tomara que a gente vai dar as primeiras pra ficar esperando pra que a gente consiga voltar logo. Ou que o Diego não precise me deixar lá pra me buscar depois. Mas aí eu vou mostrando pra vocês. Cheguei aqui já na clínica onde a doutora tem. E aí agora eu vou esperar a secretária dela chegar pra começar a notar o quê, né? Que é provavelmente chegada. E ver qual é que eu não vou ser. Acho que já tem umas mulheres aqui. Tá aí eu saber mais ou menos quanto tempo eu vou levar aqui. Aí a gente chegou lá na chácara e o pessoal já tá lá, né? O pessoal da empresa teve. Da equipe. Tá com fratidização vai ter hoje. O pessoal já tá lá. O café da manhã. Tá tudo cheiroso que a minha sogra chega ali. Essa minha sogra é porque a lombriga chega a ficar atiçada pra aquele café da manhã, né? Tomara que quando eu voltar aí, isso aí venha um pouquinho. Aí hoje é dia de vídeo novo com o canal. E aí eu vou ter que ficar irritando aqui. Então se eu chegar lá, eu vou colocar pra esse vídeo. O povo tava lá na piscina, todo mundo brincando de vôlei. Aí eu vim tomar café. Porque quando eu saí pra ir pra consulta, eu peguei um pão doce e saí correndo, comendo. E agora já é meio vinho. E eu fiquei só com isso, né? Aí aqui tem uma meiazuna, café da manhã. Que o pessoal quase não comeu e eu vou devorar. A gente já passou um bom tempo. Que o pessoal tá aqui. Já aproveitaram a piscina. O problema é que hoje não tá um dia assim tão bom. Tá chovendo. Garoando, estando estante. E aí hoje mais cedo, eu vim aqui colocar um pouco de roupa pra lavar. E do Diego pra não deixar juntar. E porque também eu não trouxe tanta roupa. Aliás, é, trouxe, mas não trouxe tanta, assim. E agora eu já vou estender. A gente comprou maiô. Estudo surfista, sabe? Aqueles que surfistas usam. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vou estender agora essas roupas. A gente acabou de dar mensagem. Aliás, o pessoal tá lá almoçando. Tá fazendo churrasco. Eu sou perdida pra churrasco. Eu logo encho. Aí olha essa máquina da minha sogra. Eu já chacoalhei minhas roupas aqui. E a dela é uma daquelas que são tipo lava e seca. Só que aí eu não coloquei a função de secar. Que ia demorar muito. Eu vou colocar lá fora mesmo. Pra ver estender. Eu quero estar assando carne aqui. Será que eu arrisco de colocar essas roupas? Senão vão ficar fedendo. Se bem que o vento, ele tá pra lá, sabe? Então é isso que eu tô vendo a fumaça e ir pra lá. Mas vai que essa fumaça volta. Não vai ficar não. Tá doido pro lado. Estendi as roupas. Ainda bem que aqui é coberto, né? Porque a cara tá de chuva mesmo. Eu acho que vai chover bastante. O que choveu aqui ontem e assim ontem nessa região daqui. E aí tomara que não mande as roupas aqui dentro com o vento, né? Porque o vento às vezes traz a água. Agora eu vou voltar pra lá. Pra ficar com o pessoal. Bom dia. Bom dia, tempo. Oi, gente. Bom dia. Ontem eu nem falei mais com vocês. Porque eu fui lá pra área onde o pessoal tava, né? E aí o pessoal, quando eles foram embora, a gente foi limpar tudo lá. Depois eu entrei lá pra casa da minha sogra e resolvi faxinar a geladeira dela, que tem duas na cozinha. Porque eu gosto de organizar as coisas. Aí tava meio bagunçado porque ela não fica mais aqui, né? Eles moram em Recife. Aí vem pra cá, quase não. Aí ela foi dormir e disse, Deixa eu ficar aqui na sua cozinha com uma das coisas. E eu fiquei lá arrumando até a hora de dormir. Aí hoje a gente tá indo pra Garinhões pra comprar algumas coisas pra mim. Eu tenho que comprar no centro e também pra comprar algumas coisas no atacadão. Porque amanhã o pai do dele, o irmão dele e a cunhada chegam de São Paulo. E aí comprar mais algumas coisas, assim, pra gente ter pra café da manhã e alguns complementos de comida, né? Aí eu vou mostrando pra vocês. Acabamos de sair da farmácia. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei aqui, antes de chegar em casa. Eu peguei essa escova aqui, que ela não tem aquela pontinha que arrebenta os fios, sabe? E ela é quadrada. Aí eu tava louca pra uma escova quadrada. Aí eu peguei ela da marca Nibis. Aí eu peguei esse algodão aqui em disco da marca Nibis. Aí eu peguei esse protetor solar aqui da marca Nibis. Peguei esse gel de massagem da marca Nibis. Meu amor, será que eu sou fã de uma marca? Eu peguei sem nem perceber. Cliente Nibis, olha aí, ó. Pode mandar um e-mail aí com a proposta aí de propaganda, tá bom? Gente, é porque eu gosto das produtos dessa marca. A gente só tem essa marca na Drogazil. Ela vai amar divulgar vocês. Com certeza, porque eu consumo, viu, esses produtos. Aí agora a gente vai ali no centro pra ver umas coisas de... Oxi, eu já ia botando sempre, não. Pra ver umas coisas de maquiagem. Minha é um rímel e uma esponjinha. E depois a gente vai pra Cacadão. Chegamos no Cacadão pra comprar as coisas. E eu não sei se hoje vai ser um bom dia de vir no Cacadão. E no mínimo tá todo mundo fazendo feira pra Natal, que é mais tarde hoje, né? Véspera de Natal hoje. Terminamos de fazer as compras. E eu nem mostrei nada pra vocês. Porque, como eu falei, é véspera de Natal, né? Então eu corri pra fazer as coisas pra gente terminar o mais rápido possível. Aí isso aqui é pra minha sogradar de apresentar as mulheres lá da empresa. E aí a gente pegou os alunos pra provar. Vê esse aqui. Que eu nunca provei. Chocotone. Eu não gosto de paletone. Eu já sei que eu não gosto, porque não é nem a fruta que está alisada. É a massa que eu não gosto. Mas eu vou provar, querendo. Mas chegando lá eu mostro pra vocês o que a gente pegou. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que a gente trouxe. Aí eu peguei um pão de forma desse normal. Aí um pão de forma desse integral e sem açúcar. Uma bisnaguinha, um salgadinho. Esse dispenser de detergente aqui. Aí a gente pegou esses negocinhos aqui pra matar o pão de novo. Porque aqui tem muito pão de novo. Deixa eu deitar um lencinho, esponja. Leite desnatado. Esse aqui pro irmão dele que não pode tomar a lactose. Uma aveia. Uma granola desse também. Pão de macarrão. Aí trouxe esses temperos aqui que foi orégano, açafrão e louro. Que minha sogra gosta de louro. Eu amo. Leite desnatado em pó. Milho de pipoca, tapioca. Aí você consegue passar café. Um extra tomate. Uma dessa geleinha aqui. Milho verde pra fazer macarrão. Que tem milho de leite também, é doce de leite. Um nescau. Aí aqui tem maçã, kiwi, ameixa e manga. Açúcar, demerada pro soro. Café aqui, licuado também. Presunto. E os panetones que eu falei pra vocês. Que ela vai dar pro pessoal. E tem uns vinhos ali que também é mais pra dar pro pessoal. E aí isso aqui, tipo, mais coisas pequenininhas assim, tipo de café, sabe? Por exemplo, doce de leite, geleia, pãozinho. Mais pra café, entende? Olhem o que temos para o almoço da casa da sogra hoje. O meu prato e o prato da minha esposa. E é porque eu ainda fico segurando. Se eu deixasse... Olha, é... Cuscoço de imperado ali tem arroz integral, couve, carne de boi de porela que eu não sei quando foi a última vez que eu comi. E uma bananinha. E eu sei que não pode almoçar comendo banana. Mas eu não como sempre. É só de vez em quando. Deixa eu mostrar pra vocês meu lookinho que eu comprei na Xení. Ó, cheio de louche. Olha, gente. É um maiô de surfista. Só que no caso, né, de magra comprida. Aí tem um slipper aqui que vai daqui até aqui embaixo. E aí você veste ele por baixo, né? Ele é um short que tem um comprimento até que bom, assim, no meio da coxa, que é muito difícil achar. Os outros que tinha lá no site eram, tipo, tudo curtinho assim. E aí esse foi o que eu achei melhor. Normalmente eu uso blusa e short quando eu vou pra piscina, quando a gente vai pra praia. Eu uso, tipo, usar blusa UV, né? Pra me proteger do sol. E eu uso um short, assim, maior na coxa, né? Cobrindo a coxa. Porque eu não gosto de me queimar, né? Vocês sabem. E eu não me importo. Tipo, eu não vou usar biquíni mesmo. E aí quando eu vi esse aqui lá no site, eu nunca tinha comprado na Xení. Aí eu comprei esse aqui. Eu achei linda essa estampa também. É a minha cara. Comprei também um burquini. E pra quem não sabe, o burquini é como se fosse o biquini das muçulmanas. É bem mais composto, né? Porque posso estar falando besteira, mas é pelo que eu entendo, tá? As muçulmanas não podem mostrar o corpo. Então, o burquini é como se fosse esse, assim. O que eu comprei, eu comprei junto com a manhinha. Aí a manhinha ficou com o burquini e eu fiquei com esse. Porque quando a gente vestiu, ficou melhor nela o burquini. Tipo, maior, de manhã comprido, igual a esse. Aí vem uma calça. Tudo com tecido de biquini, né? Aí uma calça, assim, uma leg. E uma sainha curtinha, assim, por cima. E vem a touca também. Porque as muçulmanas, algumas delas, na grande maioria, não podem mostrar o cabelo também. Aí como era um burquini, veio a touquinha também. E ficou muito lindo. Aí eu provei, mas aí a gente comprou nela pra ser um bracada. Aí ela ficou com o burquini. Mas eu achei muito legal. Porque também tinha lá na cheína desses, do burquini. A estampa é bem bonita. E, tipo assim, achei que não usa o biquini. Então eu não tenho problema nenhum em usar isso. Não me sinto feia. Tipo assim, ai, sou diferente de todo mundo, que tá todo mundo usando biquini. Eu não me importo nenhum fio com isso. E eu uso tranquilamente. O que eu importo é eu aproveitar o momento e me proteger do sol, né? Porque ainda assim, eu ainda passo pra eu tento na mão, pra eu tento no pescoço, no rosto, nas pernas, e tudo. A gente vai pra piscina agora. Depois que entra na água, eu passo. A gente vai pra na piscina, eu, minha sogra e o Diego, pra brincar um pouco. Hoje tem culto, à noite, lá no estado dos meus pais, que é onde eu toco. E aí eu vou tocar também. A gente vai ficar um pouco na piscina agora, porque já é umas três da tarde, três e pouco. Pra a gente entrar e se arrumar pra ir pra igreja. Mas voltando ao assunto do burquini, eu queria saber, vocês já ouviram falar que tinha esse burquini? Quando a manhã usar, acho que ela vai usar no final do ano, quando a gente vier pra cá. E eu mostro pra vocês. Minha sogra, indo aqui. Olha, irmão, o sol aparecendo. Olha, ela tá dizendo que o sol foi se embora. Olha o sol aparecendo de novo. É porque hoje, na realidade, esses últimos dias aqui tá muito chuvoso. Chuveu na estante aqui. Olha a piscina aí. Espero que a água esteja quentinha. Eu vou deixar meu celular carregando aqui pra gente ir. Ah, e eu tô aqui no ambiente onde foi meu casamento, tá? Pra quem não sabe, meu casamento foi aqui na chácara dos meus sogros. É aqui dentro, onde ficava a mesa, onde o buffet ficou ali, ó, do lado. E os convidados ficaram na parte externa aqui, ao redor da piscina. Tem vídeo aqui no canal da gente reagindo ao vídeo do nosso casamento. Vou deixar aqui nos cards pra vocês, se vocês quiserem assistir. Gente, vocês não tem noção do tanto que a água tá gelada. Tá tão gelada que chega de eu estar com cardíaco. Eu disse, olha, o negócio é tentar nadar o máximo possível pra ver se esquenta o corpo. E aí Gente, vocês não tem noção do tanto que a água tá gelada. Gente, eu tenho que recomendar pra vocês. Tipo, testei agora a escova que eu comprei hoje. E eu amei. Eu amei ela. Eu achei muito confortável pra pentear o cabelo. Ela desembaraçou meu cabelo super rápido. Mas eu vou deixar a dica pra vocês. Que é a escova da Nibis. Essa daqui. Eu comprei ela na farmácia Drogazil. Eu acho que só vende na farmácia Drogazil. Ou deve vende na internet também. Mas em farmácia, assim, né? Física. Eu acho que só vende na Drogazil. Porque a Nibis, a marca Nibis. Ela tem uma parceria lá. Alguma coisa que só vende na farmácia Drogazil. As coisas da Nibis. Ela foi, acho que, 38,90. Se não me engano. 38, alguma coisa. Mas ela... Sério, eu nunca desembaraçei meu cabelo tão rápido. Como com ela. E é porque eu fiquei na piscina horas. Meu cabelo tava todo enlinhado. E mesmo assim, desembaraçou super fácil. Então, o que é a dica pra vocês? Aí agora a gente tá se arrumando aqui. Pra nós jantarmos. E vamos lá pra sair dos meus pais. Porque eu vou tocar hoje. Tô nervosa porque... Eu... Esses últimos dias eu tenho que conseguir estudar. Desde a correria da cirurgia de manhã. Eu tô sem conseguir estudar tanto aí. Tô um pouco nervosa. Mas vai dar tudo certo. Eu tô aqui na folga. Mãinha. Minha soca, Diego. E tem um irmão aí, né? E a gente já jantou ali, olha. E alguém não para de comer, né? Mas deve ter comido uns... Dez pedaços de queijo. Para, né? Para, que eu... Não, não. Eu quero ir. Três pães. Só vou comer o que tá na minha mão. Ai, quer ver ele pegar o pote do queijo ali? Não, eu tenho que ir. Bom, gente, foi isso. A gente já vai se arrumar pra dormir. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esses meus dias por aqui. A gente vai aproveitar bastante ainda as séries aqui. Ainda vou trazer mais vídeos pra vocês nesses dias que a gente vai passar aqui no interior. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Não esquece de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Me sigam no Instagram, arroba paloma deline vídeo. Pra saber se vocês já assistiram o vídeo até aqui. Comentem. Culto. Um beijo, fiquem com Deus e tchau.